Tô virado Tô virado E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sou o sangue, eu sou o sangue, eu sou o sangue Se quem eu amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias do meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias do meu novo mundo Eu sou o sangue, eu sou o sangue, eu sou o sangue A vontade de te ver já é maior que todos Garage Before I'll be there for you Cause you were me too 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 Cause you were me too